O que vai acontecer entre vocês? Pensa na pessoa e vamos ver agora aqui, com o Cigano Igor, o que vai acontecer entre vocês. Opção 1 é o cristal amarelo, opção 2 é o cristal rosa. Para você que escolheu o cristal amarelo, o que vai acontecer entre vocês? O que vai acontecer entre vocês é o mal entendido, vai ser resolvido. E vocês vão ter uma ligação, vocês vão conseguir conversar para resolver o mal entendido, uma discussão, entendeu? Aqui fala que há muito desejo dessa pessoa por você e por isso esse mal entendido vai ser resolvido. Vocês estão ligados um ao outro, tá? Opção 2, o cristal da cor rosa, o que vai acontecer entre vocês? Aqui fala que vem uma estabilidade para superar as dificuldades, as confusões, vem aí. Se você está com essa pessoa, vocês estão brigando muito, vai melhorar bastante, o amor de vocês vai prevalecer. Se vocês estão afastados, o distanciamento vai acabar, essa pessoa se aproxima. Participe da minha promoção de eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776.